Percebemos na aula anterior que nossos materiais dados aos nossos objetos não tinham relevo. Vamos dar relevo aos nossos objetos. Clique em Material no seu toolbar superior, Material Editor. Em Difficult Color, arraste a tesoura dos tijolos para Bump. Marque a opção Copy. Aumente o Bump para 900. Perceba como ficará a textura de nossa parede. Foi dado um relevo à nossa parede. Vamos aproximar mais e vamos renderizar novamente a parede. Vamos nos aproximar da parede. E dar um F9 ou um Render Setup. Perceba que a parede ganhou relevo. Essa textura dá a aparência de parede velha. Vamos aplicar a textura ao nosso chão. O nosso chão possui textura, mas não possui brilho. Vamos abrir a textura do chão. Vamos colocar de piso. Da mesma maneira dos tijolos. Já está renomeado como tijolos. Abra piso. No piso, você vai em Reflection. Reflection. Clique em Flat Mirror. Retorne uma casa. Em Flat Mirror, mude o Reflection para 20. Dê um F9. Perceba que foi dado reflexo no chão. Derivado da posição dos objetos. Vamos aumentar o Reflection para 40. Vamos ver o efeito. Perceba que o reflexo ficou muito maior. Vamos clicar na Omni. Vamos em Modify. Vamos diminuir a intensidade de sua luz para 0,7. Vamos dar um Render. Ficou um pouco menos de brilho para que você possa visualizar o brilho no piso. Ainda podemos elevar essa Omni. Dar um F9. Vamos Select By Name. Selecionar as duas Omnis. São três Omnis. E vamos elevá-las. Selecione a Omni 2. Vamos baixar a sua intensidade de luz para 0,7. Vamos em Render Setup. Clique em Render. Com a luz mais amena, fica mais visível o brilho no piso. Vamos clicar na Taça. Vamos em Material. E vamos criar um material para a taça. Molde de Beam para Anisodrop. Em Diffuse, coloque a cor branca. Marque a opção Two-Sided. Altere Mais Tropic. Vamos diminuir o número de visualização de materiais. Abilite Background. Vamos colocar a opacidade em 40. Foi selecionado o barril. Vamos selecionar o Anisodrop. Vamos alterar o Anisodrop. E o Specular Level. O Specular Level será modificado. Assign e Show em Viewport. Em Maps. Em Opacity. Clique em Opacity. E vá em Falloff. Em Falloff. Veja as configurações de Falloff. Retorno para os Maps. Em Opacity. Coloque 80. Renderize a cena. Perceba que foi dada uma transferência à taça. Pressione Z para se aproximar da taça. E vamos fazer uma renderização próxima da taça. Perceba que foi dada a transparência à taça. Ateba que foi dada a naça. Pressione. Pressione. Obrigado.